Música Alguns remédios como os antidepressivos ou os antihipertensivos, por exemplo, vírgula podem diminuir a libido por afetarem uma parte do sistema nervoso responsável pela libido ou diminuiremos níveis de testosterona no organismo. Música Nestes casos vírgula é recomendado consultar o médico que prescreva o remédio ou que puder estar interferindo na libido para ver se é possível reduzir a dose ou trocar por outro remédio que não tenha esse efeito colateral. Música Outra alternativa vírgula quando possível vírgula é mudar o tratamento vírgula fazendo cirurgia ponto lista de remédios que podem diminuir a libido em alguns remédios que podem diminuir a libido incluindo dois pontos classe dos remédios Exemplos porque diminuem a libido antidepressivos como epramina vírgula lexapro vírgula fluoxetina vírgula sertralina e paroxetina aumentamos níveis de serotonina vírgula hormônio que aumenta o bem-estar vírgula mas que diminui o desejo vírgula ejaculação e o orgasmo antihipertensivos como beta bloqueadores propranolol vírgula atenolol vírgula carvedilol vírgula metoprololeneb Vivo ou afetamos sistema nervoso e a área do cérebro responsável pela libido diuréticos furosemida vírgula hidroclorotiazida vírgula ainda p a m e d a e s p i r o n e o l a c t o n a r e d o z e m o f l u x o d s a n g u e p a r o p e a cento circunflexo n e s pílulas anticoncepcionais c l m e a c l o c e c l o 21 vírgula dia n e 35 vírgula guinera e as min diminuemos níveis de hormônios sexuais vírgula incluindo a testosterona vírgula diminuindo a libido medicamentos para a prostata equidad e cabelo finasterida diminuemos níveis de testosterona vírgula diminuindo a libido anti-estamínicos de fenidramina e de fenidrina fetama parte do sistema nervoso responsável pela excitação ex sexual e orgasmo vírgula podendo também causar-se cura vaginalopioides vipodimim vírgula oxycontin vírgula dimorfometadon diminuemos a testosterona vírgula pode e n d o d i m e n u e r a l e b e d o além dos remédios vírgula diminuição da libido pode ocorrer devido a outras causas como hipotireoidismo vírgula redução dos níveis de hormônios no zangue como ocorrer na menopausa ou andropausa vírgula depressão vírgula estresse vírgula problema como a imagem corporal ou ciclomenstrual saiba identificar e curar o distúrbio da excitação feminina ponto o que o e f a z e r em casos de diminuição da libido vírgula é importante identificar a causa para que seja iniciado a tratamento ou o desejo sexual restabelecido e no caso da diminuição da libido ser consequência do uso de medicamentos vírgula é importante consultar o médico que indicou o medicamento para que seja feita a substituição por outro que não tenha o mesmo efeito colateral ou para que a dose seja alterada e no caso da diminuição da libido acontecer devido a outras situações vírgula é importante tentar identificar a causa vírgula de preferência como ajudada a um psipsicólogo vírgula para que seja iniciado a tratamento ou adequado saiba o que fazer para aumentar a libido ponto assista ao vídeo seguinte veja quais as dicas que podem ajudar a melhorar o contacto íntimo e aí